Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, velho, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque é muito importante mesmo pra ser e continuar, beleza? E hoje vamos ter mais dois vídeos além desse, então fiquem ligados, meu E deixem o like pra vocês, se vocês querem aparecer aqui na Faculdade Ninja, beleza? Então, meu, quem deixar o like vai tá aparecendo aqui, beleza? Então é isso aí, galerinha, agora fiquem com o vídeo, se inscreve no canal e deixa o like Porque eu tenho que fazer essas três coisas em todos os vídeos, belezinha? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo, eu amo vocês, fui! Ai, eu não quero nem ver quanto que vai ficar pra arrumar tudo isso Eu só espero que a minha mãe não veja nada disso, porque eu vou ter que inventar alguma desculpa pra ela O que que aconteceu aqui em casa, né? Ai, meu Deus Mas tá, eu tenho que encontrar meu avô daqui a pouco ali na frente da vila Ele falou que tem alguma notícia boa, será que tem alguma coisa pra aquele negócio que ele falou ontem? É bem provável que sim, né? Ai, ai, vamos ver o que ele tem pra falar Eu acho que ele vai querer fazer uma viagem pra fora da vila mesmo Eu tô com medo de deixar essa vila nas mãos do Madarama e da Naomi Sei lá, vai que o Karuto vem até aqui Eu não sei se ele vai conseguir derrotar ele, sabe? Ou pelo menos proteger a vila Ai, eu tô com o pé atrás com isso, mas eu acho que é o certo a se fazer O que ele tá fazendo? Aqui, ok Aqui Três passos aqui Três passos aqui Quatro passos Cinco passos Seis passos O que que você tá fazendo? Eu tô calculando Dá licença? Calculando o que? A rota Que rota? A gente não tá fora da vila? Não Primeiramente Tem uma coisa aqui Aqui? Lembra-se que todas as vilas tem uma? Será que tem aqui? Então quer dizer que é nossa também? Sim Aqui, deixa eu ver, deixa eu ver Aonde? Cadê? 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 Calma, calma Aqui não, aqui Tipo, aqui não Tô falando na vila aqui Ah, achei que era aqui já, vovô Vai, pega um pra você também, vai Ah, isso é que... Vamos mapear Mapear agora Ah, isso é sério? Sim, vamos calcular Ok Agora aqui, vamos ver aqui Deixa eu ver Ah, com certeza Deve ter alguma coisa aqui Só uma dúvida, vovô O que? É, como que eu vejo um mapa? Você não sabe ver um mapa? É, eu juro que eu não matei essa aula na escola ninja Olha pra ele Tá, mas eu só tô vendo um mapa mesmo de cima da cidade Não tô vendo nada demais aqui Você tem que calcular onde é o meio dessa cidade, entendeu? Ah, o meio É, tá Eu não preciso de um mapa Vou ver na mão mesmo, vai Ah, tá bom Eu vou ficar vendo o mapa aqui Que eu sou bom Ah, vamos ver quem acha primeiro então o meio? Vamos ver então Calculando 300 passos aqui Ai, meu Deus, tá O meio O meio não necessariamente seria aqui, não seria, vovô? Onde? Vem aqui, mim Onde que você tá? Deixa eu... Aqui, ó Ah Ah Vovô? Peraí que eu caio Cadê você, vovô? Pera, pera, pera Tá Aqui é o meio da vila hoje em dia, mas tem uma coisa O quê? Eu tenho que basear da nova construção dessa nova vila Então, antigamente, os muros eram mais para a esquerda Pera, você tá falando que os muros eram menores, digamos assim? Eram, então quer dizer que o meio da vila, logicamente... Eu já sei, já sei, peraí É pura... Tiozinho do lá, men Hã? Oi Você, que é o morador antigo da vila e tudo mais Você sabe aonde fica o meio da vila? Bom, é bem perto daqui até É meio que ele naquela ponte, um pouquinho pra lá É mais ou menos isso Não, mentira Será que isso é verdade, vovô? Deixa eu ver, eu tava calculando por aqui, ó Será que o tiozinho... Ah, mas agora que eu lembrei O quê? A vila não mudou só uma vez Ela mudou várias vezes, né? É Mas... Ó, o mapa... É, o mapa aqui, ó Ok Mas você sabe que o tiozinho do lá, men Ele é muito poderoso, né, vovô? É, então Ele sobreviveu várias coisas Você lembra aquela vez que eles destruíram a vila? A única coisa que sobrou viva foi o tiozinho do lá, men É Eu até sei, às vezes, o que ele tem Escondido Será que ele é forte o bastante? Sei lá Sei lá Ele tem jutsu do macarrão? Sei lá Tá, ok Sabe o que, vovô? Hã? Eu já vi imagens que ele tem o Rinnegan Hã? O tiozinho do lá, men É Eu acho que é fake, né? Ah, é lógico que é, né? Ele não é o Tira É, eu também não sou o Tira Ah, na verdade, eu sou sim Ah, mas você é descendente Tá, vamos procurar, vai, vovô Algum lugar deve estar Tu acha que está aí embaixo? Eu pensei que estava aqui na ponte O tiozinho do lá me falou Então deve estar aqui em algum lugar Deixa eu ver Vovô O quê? Tem um negócio aqui Ai, meu Deus O quê? O que é isso aí? Eu não consigo descer Tem um buraco aqui Parece que tem um redemoinho aqui Ai, ele não está deixando Eu não estou conseguindo descer É alguma coisa É um redemoinho Cozinha Cozinha Calma O quê? Tem alguma Tinha alguma coisa ali embaixo Que coisa? Olha isso Você Vovô Vovô, vem aqui pra cima O que aconteceu? Eu peguei uma coisa que tinha ali dentro Tinha alguma coisa ali dentro? Tinha Uma coisa esquecida Estava nos escombros? É, parecia um negócio meio escondido, sabe? Um baú escondido Uma coisa do tipo Que coisa é essa? Eu não sei Mas estava ali dentro Eu estou olhando com o meu Winnegan Deixa eu ver um negócio Essa energia é É meio Olha isso Utilize em mim Eu acho que está utilizando errado Eu não consigo fazer nada Vai, tenta Vovô, você não está sabendo utilizar uma coisa dessa? Calma Se isso aqui é fogo Estilo fogo O que é isso? O que é isso? Vovô Meu Deus Meu Deus Tá, tá, tá Isso é estilo fogo Só que Esse fogo É o estilo fogo puro Faz isso de novo em mim Estilo fogo Estilo fogo Polícia Meu Deus Poderoso demais Ele é como se fosse um redemoinho de fogo Ao mesmo tempo Em vários estilos Diferente Meu Deus Ele esmaga a pessoa Isso é muito poderoso Isso é muito mais poderoso Do que eu achava, vovô Sim É mais poderoso que muitos juntos Mas pra quem foi usar isso aqui antigamente? Eu não sei Mas como que o tiozinho do lá Nem sabia que ele era o meio? Verdade, hein? A gente tem que interrogar ele, eu acho É uma hora Mas agora não, tá? Tá, tudo bem Dia 8 é o item mais ou menos de Konoha Você sabe qual é a próxima vila? Alguma coisa que a gente vai fazer? Bom Próxima não tem A gente tem que chutar A gente vai ter que O único problema é Que que eles vão reagir Quando a gente for pra lá, né? É Você sabe que a gente É meio que personagens Digamos assim Bem conhecidos Noutras vilas, né? Tipo Eu sou o Hokage Você já foi o Hokage Você foi um herói da guerra Então Eles vão conhecer Eu sou o Sasuke Eu sou o ninja lendário Sasuke É, então Será que a gente não Era meu herói disfarçado? Alguma coisa do tipo? Será que a gente faz? A gente fala que a gente tá em outra missão Entende? Mas por que o Hokage Estaria numa missão dessa? Já sei, já sei Lembra aquela época Que a gente tava estudando Sobre os As correntes de rio As veias de rio Que tem aqui perto A gente pode falar Que pode haver uma veia de rio Embaixo da aldeia da areia Que eles queriam Muito tempo atrás Mas por que o Hokage Estaria numa missão tão simples? Porque Não é simples assim Entendeu? É Porque eles iam gostar muito Se tivesse água lá não? Tá A gente inventa alguma coisa Só vamos tentar Que ninguém veja a gente Nas vilas Tá bom? Ok E guarda Esse estilo fogo Por aí Porque isso vai ser muito útil A gente tem que juntar Todos os elementos Pra formar esse negócio Se você quer tanto formar Tá Ok Talvez É a Vamos lá Vamos pra aldeia da areia Então ok? Vamos então Agora já nesse momento? É A gente arruma Nossas coisas Eu só vou achar Um lugar aqui Pra guardar isso aqui Tá? Tá Só uma coisa vovô Eu tô meio que um receio De deixar o Madarama e a Naomi aqui Sabia? Sozinho? Sozinho? Vai fazer o que então? Sei lá Vai que o Karuto Ou o Hagoki Alguma coisa ataca Eu não sei se eles conseguem se defender É que eu fico aqui Não Na verdade não Eu quero que você vá comigo Mas Eu quero que você deixe um clone aqui Um clone meu aqui? É Tá Ok Qualquer coisa a gente volta correndo pra cá Tá bom? Uhum Então tá Vou deixar aqui Vamos arrumar as coisas então Vai Pera aí Rapidão Fica aí Jutsu Kony Era sombra Vai pra lá Ok Tô indo Beleza Você é o clone Ou você é o verdadeiro? Sou o verdadeiro Relaxa Tá Tudo bem Agora vamos se arrumar Tá meu avocante Você não vai me bater pra tentar achar que sou o verdadeiro não Ah não é o verdadeiro Vamos logo vai